Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, na região do Vale do Aço, a polícia busca informações sobre o homem que matou o ex-sócio e amigo na cidade de Ipatinga. Uma possível desavença comercial ou crime passional? Outra caçada em busca de um assassino em uma cidade do Vale do Rio Doce. A vítima tinha 31 anos e foi morta supostamente por postar um vídeo em um grupo de WhatsApp. O casal não aprovou a brincadeira de mau gosto e possesso de ódio foi atrás de vingança. Investigação da polícia, funcionários fantasmas, gente que bate o ponto e não aparece para trabalhar? O que está acontecendo na saúde da maior cidade do leste de Minas? Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.